Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Também não esqueça, meu bem, do nosso sorteio próximo dia 13. Tá bom, meu bem? Você tem que estar inscrito, tem que compartilhar, deixar seu joinha e deixar abaixo dos vídeos seu nome completo e dizendo, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Só assim você vai estar concorrendo. Olha, muita gente me pedindo oração contra a depressão. E hoje eu vou ensinar uma oração muito poderosa, muito forte contra a depressão. Para as pessoas que se encontram deprimidas, que têm problemas de depressão, depressão nada mais é do que perturbações espirituais. A presença de espíritos, sofredores, obsessores, então perturba a mente da pessoa, traz angústia. E os médicos colocam nomes de depressão, mas nada mais é do que perturbação espiritual. Antigamente as pessoas falavam isso em custo, né? Mas a gente sabe que é perturbação de espíritos sofredores, espíritos obsessores. Então, que judia da pessoa, trazendo essa angústia, essa depressão, pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então, meu bem, se livre da depressão agora, fazendo essa oração com fé e pensamento positivo. Tá bom? Faça a oração comigo, faça por 21 dias. Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador, no poderoso nome de Jesus. Deus, expulso de mim o maligno, espírito de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. Eu os amarro e expulso em nome do Senhor Jesus. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Senhor Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me libertes da raiz deste mal. Enfim, Senhor Jesus Cristo, me liberta dessa angústia, dessa depressão, desse mal, mas cortando pela raiz, porque o Senhor é Deus, o Senhor é médico dos médicos. Senhor Jesus, cura todas as minhas lembranças dolorosas, enche-me com teu amor, a tua paz, a tua alegria. Peço-te que restaure em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus, eu te louvo. Traz-me o pensamento, todas as coisas pelas quais eu posso agradecerte. Senhor Jesus, ajuda-me a alcançar-te e a tocar-te, a manter meus olhos postos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares à saída dos vales. Em o nome de Jesus que eu suplico e desde já agradeço, Senhor meu Deus, Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é em mim e eu sou em vós. Vós é o meu Pai, é o meu tudo. Amém, amém, amém.